o pessoal pediu pra vocês se inscrever no canal deixar aquele like é vou mandar um abraço aí para gold maluni empresa aí que tá ajudando nós aí no canal né a silvana também mandou super chat ajudou nós então vou pedir para vocês se inscrever no canal deixar aquele like deixar aquele comentário a gente vai gravar muitas coisas nessa expedição aí muitas capelas que a gente encontrar na rodovia né santa cruz e casas abandonadas beleza valeu 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 obrigado olha pessoal essa casa está abandonada olha para vocês ver gente olha isso é sensacional olha para vocês ver olha isso olha pessoal olha para vocês ver cadô está aqui não consegue entrar não está fechado aqui por aqui eu consigo olha é olha é muito show nunca olha aí pessoal não vou conseguir entrar que tá toda fechada vai ficar só registro só para vocês né olha aí é impressionante casarão olha aí olha 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 não consegui entrar tá todas as portas fechadas mas tá abandonado né as margens aqui ó da rodovia a lá o carro passando lá ó não tem cerca não tem nada né aí ó Aí pessoal Vai ficar o registro aí pra vocês Não consegui entrar Né Casarão tá fechado, abandonado Né Vai ficar aqui lá, deixa o like Se inscreva no canal, pra dar aquela força pra gente Valeu, obrigadão